Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso e um adolescente apreendido por tráfico de drogas. Os dois já tinham passagem pela polícia. Ronaldo Lima da Silva e Vivaldo Araújo Júnior foram presos em flagrante depois de denúncias anônimas. Eles embalavam drogas em um apartamento na Praça 14. Ontem recebemos via linha direta do nosso telefone aqui uma informação importante que eles naquele momento estariam fazendo a divisão da droga, o embalo para a venda no varejo e montamos uma estratégia de entrar sem ser visto à noite. E graças a Deus conseguimos êxito e os surpreendemos dentro do apartamento fazendo a divisão da droga, embalando, escutando o som. A dupla estava com trouxinhas de cocaína, maconha, balança de precisão e dinheiro. Ronaldo já tinha sido preso por tráfico de drogas e estava em liberdade. Era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Vivaldo tinha cinco passagens pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eles devem responder pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Os beneficiários do programa Bolsa Família que tiveram o benefício cancelado indevidamente são convocados pela Prefeitura de Manaus para receber o retroativo. Ao todo, são 512 famílias. Os atendimentos são feitos de manhã e à tarde na sede da Semajde. O endereço é a Avenida Ayrão, no centro da capital, próximo ao Boulevard. Neste sábado, o Detran vai realizar o primeiro leilão do ano de carros e motos. Ao todo, são 500 veículos. Todos esses veículos foram apreendidos durante as operações de trânsito na capital. Muitos carros estão com multas, tanto do município quanto do estado, taxa de licenciamento e atraso e outras taxas mais de tributos também, como no caso de PVA. Os preços, bem abaixo do mercado e a isenção no pagamento das taxas do Detran, são os maiores atrativos. O pagamento é feito à vista. Por isso, é bom dar uma conferida antes de tentar arrematar algum veículo. Até amanhã, os carros e motos que vão ser leiloados no sábado vão ficar à mostra neste pátio do Detran, no Planalto, zona centro-oeste da capital. É bom também, resaltar à população, que ao adquirir um veículo oriundo do leilão do Detran, eles recebem esse veículo sem nenhuma dívida. Então, o veículo fica pronto para ele usar, todo regular, documentado, sem problema nenhum. O primeiro leilão deste ano será na rua Visconde de Sinibu, no Parque das Laranjeiras. A expectativa é que em março, novos carros e motos sejam leiloados. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto